Vou conversar então com o delegado Alexandre César, que está à frente das investigações. Doutor, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. É um caso que chama a atenção pela forma com que tudo aconteceu. Uma criança totalmente indefesa, totalmente inocente, que infelizmente perdeu a vida, né? O que a polícia já sabe deste caso? Por que a polícia começou a desconfiar deste homem? Conta pra gente mais detalhes. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral. Um caso trágico, né? Que comoveu toda a cidade. Assim que tomamos conhecimento do desaparecimento dessa criança, de imediato nós deslocamos equipes para o local, já começamos a fazer todos os levantamentos. Inclusive, conseguimos uma imagem dessa criança, hora antes do desaparecimento dela, que seria essa imagem que está na tela. Na data de ontem, conseguimos localizar o corpo, já em avançado estado de protefação. Então, temos esse suspeito, estamos trabalhando em cima de levantamento de dados, ouvindo testemunhas, fazendo levantamento de câmeras, tudo no sentido de entender como aconteceu esse crime, a dinâmica desse crime. Doutor, a informação que nós recebemos também é que essa criança estava na rua brincando e aí, em algum momento, ela foi atraída para esse bar. E o principal suspeito teria, inclusive, pagado refrigerante ali, tentando agradar a criança. Essa informação procede? A polícia já tem alguma imagem que mostra isso também? Na realidade, ele não foi atraído para o bar. A rua onde tem esse bar é uma rua onde ele costuma brincar. Esse bar, essa criança costuma ir lá nesse local. E esse suspeito, ele é filho da dona do bar, do dono do bar. Ele estava nesse local e, de fato, foi confirmado que ele teria pagado um refrigerante, um salgadinho para essa criança. A última vez que essa criança foi vista, ele estava conversando com esse suspeito e depois ele desapareceu. Aí, para frente, não tem mais informações. O corpo da criança foi encontrado próximo, no milharal, próximo a esse bar, cerca de 200 metros. Então, é o que indica aí, o que levanta suspeitos sobre esse investigado. Até porque, logo depois do crime, ele simplesmente sumiu, né? Ainda está sendo procurado. E aí, doutor, a gente aproveita aqui a grande audiência do Balanço Geral Manhã em todo o Estado para fazer um alerta e um pedido para a população, né? Quem tiver informações sobre esse homem, quem é esse homem, o que a polícia pode divulgar até para ajudar, para a gente tentar localizar ele o mais rápido possível. É, exatamente. Nós ainda não trabalhamos só com essa linha de investigação. A investigação, ela está começando, né? Nós estamos reunindo todos os elementos. Ele é um dos investigados. E, nesse momento, a gente reúne provas ainda, né? Que possam colocar ele na cena do crime. Principalmente, nós estamos aguardando, acompanhamos ontem a perícia no local, falamos com a médica legista, que ela nos trouxe alguns elementos novos. Principalmente, a forma como... Nós estamos buscando identificar a forma como essa criança foi morta, como ela foi executada, há sinais de violência sexual, inclusive causa espanto, mas foi encontrado no canal reto dessa criança um pedaço de madeira, que é um pé de milho, né? O que causa grande espanto e mostra também a crueldade com que ele foi morto. Meu Deus, hein? E aí, a gente fica imaginando aqui o sofrimento dessa criança minutos antes de ser morta. E o sofrimento agora do pai, da família e de toda a população que está muito abalada, né? Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, trazendo informações atualizadas desse caso. A Record TV Goiás está de portas abertas para a polícia divulgar qualquer imagem do suspeito, assim que tiver alguma definição maior. A gente sabe que, nesse momento, a polícia monta o quebra-cabeças, né? Não descarta nenhuma linha de investigação. O trabalho brilhante que a Polícia Civil vem fazendo aqui no estado de Goiás. Não tenho dúvidas de que teremos aí um desfecho sobre esse caso o mais rápido possível. Forte abraço, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação. O delegado Alexandre César, que está à frente das investigações desse caso que aconteceu em Maurilândia, na região sudoeste do estado.